Oi, sou Ariel Castiel, travesti preta, estudante de artes visuais do IFPE Olinda. Você sabia que o IFPE regulamentou o uso do nome social desde 2015? Inclusive você pode usar o seu nome no início do processo de ingresso. Se por acaso você se inscreveu com o seu nome morto, não se preocupe. Você pode entrar no site do IFPE e solicitar o uso do seu nome social. Entre no portal do estudante, na página principal, e lá embaixo, no finalzinho, vai ter uma aba intitulada Nome Social. Clica lá e depois baixa o formulário de requerimento e preenche tudo direitinho. E depois é só entregar no setor do protocolo ou no registro acadêmico do seu campus. Se você retificou seu nome civil e quer atualizar os registros do IFPE, o procedimento é o mesmo. Não esquece de solicitar um novo e-mail, tá? Com seu novo nome em uso. Se você tiver alguma dúvida ou algum problema, procura assistente estudantil ou o NEGELI do seu campus, pois esses espaços estão para nos acolher. Se liguem! O uso do nome social é um direito. IFPE contra transfobia. A response vai ser um doITY BBQ do nosso blocks ir principalmente em insan qualidade. A B e-mail é um contato incêntico do nosso.